O Superior Tribunal de Justiça realiza hoje à tarde o encontro Brasil-China. Ministros da República Popular da China e do STJ vão trocar informações e discutir questões jurídicas sobre o meio ambiente. A delegação da China chegou a Brasília nesse domingo e foi recepcionada pelo presidente do STJ, ministro Francisco Falcão. A comitiva formada por juristas do Tribunal Superior e Supremo Tribunal Popular da China vai participar do encontro Brasil-China, que tem como tema meio ambiente e justiça. A delegação chinesa vai falar sobre temas relacionados ao direito público, privado, penal e ambiental, sobre o funcionamento do poder judiciário no país, além das principais questões da proteção judiciária do meio ambiente. O encontro Brasil-China começa daqui a pouco, às duas e meia da tarde, aqui no Superior Tribunal de Justiça. Legenda Adriana Zanotto